A perguntinha que também ouvi muito que a turma mandou é, eleições agora, Ciro ou Lula? Olha, é o seguinte, eu vou cuidar da eleição depois da CPI. Eu estou, assim, o que eu acho que é fundamental para o Brasil no ano que vem, é não ter mais o governo de Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, vamos para as opções que tiver no primeiro turno, vamos para a mobilização no segundo turno. Eu acho que, sobretudo, o Brasil tem que pacificar. São alguns anos de muito conflito e, assim, cansou, né? Eu acho que o povo está... Eu costumo dizer que o governo de Jair Bolsonaro... Nós temos um serviço enorme para reconstruir o Brasil depois de Jair Bolsonaro. Reconstruir ambientalmente. Eu sou lá da Amazônia, eu sei o impacto e a tragédia. E essa tragédia está tendo impacto agora na vida das pessoas. Olha o frio intenso que a gente está aqui em São Paulo, né? Então vamos ter que reconstruir ambientalmente, vamos ter que reconstruir o país socialmente, vamos ter que reconstruir o país economicamente, vamos ter que construir politicamente. Mas eu tenho dito que a maior das tarefas vai ser reconstruir as relações interpessoais. Sabe o que é? Aquele tio no grupo de zap que ficou brigado, que não fala mais com o sobrinho. O avô que não fala mais com a neta ou com o neto. Aquela história que a gente até tinha antes. Sabe aquele negócio do almoço de domingo, de família? Aí tirava uma meia hora para conversar sobre o jogo do Flamengo, o Flamenguista, né? O jogo do Flamengo com o Corinthians. E outra meia hora para conversar de política. E terminava o almoço e todo mundo ficava bem. Isso acabou não sendo mais possível. Então eu acho que nós temos muito o que fazer na reconstrução das relações pessoais. Então eu estarei em qualquer alternativa para superar Jair Bolsonaro. Seja no primeiro turno, seja no segundo turno. E ele ganha muito com essa histeria também, né? Ele vive da histeria. Com essa separação. Se vale aqui indicar a bibliografia, vou indicar um aqui para todos que estão nos assistindo. Engenheiros do Caos. É uma obra que eu acho que sintetiza como esse movimento de extrema-direita acendeu no planeta na atualidade. Como ele se estabeleceu e como ele se mantém. Ele se mantém nessa lógica do caos, de atiçar um grupo permanentemente. Contra o modo de vida. Alguém dizia, é contra as instituições. Não, não é contra as instituições. É contra o nosso modo de vida como ele é. E aí E aí E aí